Música Fala aí galera Brutufeira que eu novamente estou trazendo mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje mais um vídeo de Naruto, Boruto, Boladão E por que eu estou trazendo esse vídeo galera? Para fazer a missão aqui junto com vocês Foi adicionada a missão especial aqui do Sasori Como eu trouxe no vídeo anterior E depois eu estarei trazendo e completando o capítulo também galera O capítulo 7 aí para pegar fragmentos do Tobi Eu creio que é isso Se te for mesmo eu quero pegar os fragmentos dele Nossa estou falando, olhando, estou boianão aqui, muito louco Então vamos lá galera Vamos fazer aqui No vídeo de hoje eu vou trazer, eu vou fazer os três, os três, as três coisas aqui Vamos lá, detalhes, vamos ver Destruir todos os inimigos e completar em 80 segundos Beleza Meu time deu uma upada monstra aí desde o último vídeo que eu trouxe Quase 60 mil aí do Sasuke, Naruto na bota, coladaço nele Que eu ganhei essa... eu completei o login de 10 dias e ganhei aquela carta nível 60 do Naruto Deu um upgrade monstro nele Só que galera, desse time aqui eu não tenho ultimate Só tenho da Sakura galera Certo? Mas eu poderia colocar ela para utilizar o ultimate dela Só que o Sasuke, eu tenho muita carta do Sasuke Quando teve o summon dele Eu consegui pegar muita carta dele Então a carta level 70, a primeira que eu tenho é com ele Então está muito forte as cartas dele Então eu deixo ele como líder do grupo Certo? Eu vou jogar aqui no automatic enquanto eu converso com vocês Eles vão fazendo o serviço e eu vou tacando um Jutsuzinho aqui para ajudar Meu time está bom galera Não está aquela cabulosidade alucinante Mas está bom, eu consigo concluir praticamente todos os objetivos As missões aí eu consigo concluir todas Então vocês vão ver aqui que está de boa Certo? Uma dica Tenha uma cura no time Se você não tiver da Sakura ou da Inu O Jutsu de curar O Dash Zune é o mais fácil de conseguir Você consegue no começo do jogo Aí eu já consegui, já concluímos os três Certo? E estamos aqui Minha guild A gente já está quase conseguindo chegar nos top 100 A guild é muito ativa A molecada jogando dia e noite Para chegar nos top 100 das guilds Então estamos frenéticos jogando Certo? E bora lá Vamos aqui para o segundo Os detalhes A mesma coisa Se a gente finalizando esses três aqui As três missões A gente já consegue invocar ele Certo? Então A gente já consegue invocar Mas eu vou estar trazendo em um próximo vídeo Invocando ele e fazendo sumo no banner dele Eu tenho cento e poucas Cento e poucas Shinobytes Aí eu vou estar trazendo no próximo vídeo Invocando ele e fazendo Vou fazer dois sumozinhos Vai que eu pego o Jutsu Ultimate Jutsu dele aí Quem sabe a cagadinha não pinta na nossa vida aí Mas Então eu vou deixar para trazer no próximo Para não ficar muito grande o vídeo também Certo? Porque Senão vai ficar muito grande Eu fazer tudo aqui Invocar ele Fazer o sumo Então no próximo vídeo Um videozinho Pai e bola Eu trago fazendo Invocando E fazendo sumo Como vocês podem ver galera Meu time está muito forte Isso é muito forte Ixi Mas não consegui matar todo mundo Olha Mataram A Sakura Que não deu nem tempo Mas depois eu concluo Esse daqui Depois eu dou uma diminuída no time Para ganhar essas Shinobytes Se caso precisar Ganhamos mais 25 O primeiro é 15 25 40 Com 40 Que dá do último São 80 Então já dá para invocar ele E depois fazendo O outro assalto Que é de De grupo Né? Você jogando aí Com os Com os Camarations É Dá para dar mais um Awaken nele Esse último aqui é o que? É a mesma coisa Dá bastante Shinobytes Aí Esses eventos Novos Que vem Então vamos lá Vamos soltar aqui E bora para cima deles Esse Eu gosto de usar esse time Galera A Sakura Por que eu gosto de utilizar ela? Porque Com ela eu tenho o Jutsu Que aumenta o Aumenta a força Dos personagens Aumenta o poder Dos personagens Ela tem um Jutsu Que recarrega o chakra Dela Certo? E tem um Jutsu Que é para Para dano em área Então Ajuda para caramba O time E é por isso Que eu gosto De utilizar ela A Shizune É cura Agora galera Deixa eu só dar uma força Aqui Eu vou destruir Sempre destruir Esse pote aqui Que você acaba Com os caras Tá vendo? Por que? Porque aquele pote Ele dá Ele dá mais força Para os inimigos Certo? E E acho que vida também Não sei o que Que ele ajuda Os inimigos Então É sempre bom Você destruir Ele Para quebrar As pernas Aqui eu vou Sair de perto Nossa Duas paredes Para proteger Esses imundos Desses vazinhos Mas eu vaso Por trás Da parede Jutsu Muito Bandido Ai droga Para de me bater Depois que você Destrói isso daqui Os caras Perdem a graça Aí pronto Concluir Agora eu deixo Fazer aqui A A matança Sozinho Aqui Nossa Me levaram Bastante da vida Velho Porque eles ficam Muito forte Galera Com esse negócio Eles ficam Muito forte Mesmo A X-Uni Deu aquela Curinha Boladinha Vamos lá Vamos jogar Aqui Já vamos Para cima Ah Sai daqui Oh Parede Imunda Não vai Proteger Essa porcaria Aqui não Agora imagina Galera Ah Você também Pera aí Então deixa eu Destone Você Deixa eu Passar por aqui Que ainda tem Outro Nossa senhora Filho Da mãe Deixa eu Destruir isso daqui Aí eu dou a volta Por trás Ativo Coisinha Dou um chococante Aqui para apavorar Essa negada E Destruo Ai droga Não é para você Bater nele É para você bater Na catapulta Seu Imundo Pronto Pronto galera Agora Tá beleza Joia E o time Nossa senhora Morreu quase Tudo o time Vocês viram Galera Se não destrói Aqueles potes É capaz De você Ainda perder E olha Que os meus pontos Aqui Quase 60 mil E o poder dela É 45 mil Certo Mas para vocês Verem Ficar apelão Nossa Está muito apelão Isso daqui Tem muita proteção Velho Muita proteção Mesmo Vocês viram O tanto de coisa Protegendo Os potinhos De bagulho Então é isso ai pessoal Conseguimos Completamos Os 3 objetivos Aqui Que era o foco Do vídeo Pegamos mais um bagulhinho E já dá para invocar ele No próximo vídeo Eu estarei trazendo Invocando ele E tentando um sumonzinho Boladão No banner dele E também estarei trazendo Completando o capítulo 7 Galera Então é isso ai pessoal Espero que tenham curtido Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar o like O favorito Se inscrever no canal Um abraço E valeu Tchau As Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho